Olá a todas e a todos, vamos então a mais um vídeo com alguns poemas. Vamos começar com Alberto e o poema chama-se E uma Paixão. Visita-me enquanto não envelheço. Toma estas palavras cheias de medo e surpreende-me com o teu rosto de moduliano e suicidado. Tenho uma varanda ampla, cheia de malvas e o marulhar das noites povoadas de peixes voadores. Vem ver-me antes que a bruma contamine os alicerces, as pedras nacaradas deste vulcão, a lava do desejo subindo à boca sulfurosa dos espelhos. Vem antes que desperte em mim o grito de alguma eterna jona do térmico. A paixão derrama-se quando tua ausência se prende às veias prontas a esvaziarem-se do rubro ouro. Perco-te no sono das marítimas paisagens, estas feridas de barro e quartzo, os olhos escancarados para a infindável água. Vem, com o teu sabor de açúcar queimado, em redor da noite, sonhar perto do coração que não sabe como tocar-te. Um belíssimo poema do Alberto e passamos então para, deixa-me ver, para um poema do António Ramos Rosa. Nenhum ruído no branco, nesta mesa, onde cavo e escavo, rodeado de sombras sobre o branco abismo desta página, em busca de uma palavra. Escrevo, cavo e escavo na cave desta página. Atiro o branco sobre o branco, em busca de um rosto, ou folha, ou de um corpo intacto, a figura de um grito, ou às vezes simplesmente, uma pedra. Busco no branco o nome do grito, ou o grito do nome. Busco com uma fúria sedenta a palavra que seja a água do corpo a corpo, intacto no silêncio do seu grito, ressurgindo do abismo da sede com a boca de pedra, com os dentes das letras, com o furor dos punhos nas pedras. Sou um trabalhador pobre, que escreve palavras pobres, quase nulas. Às vezes sou em busca de uma pedra, uma palavra violenta e fresca, um encontro talvez com o ínfimo, a orquestra ao rés da erva, um inseto estridente, o nome branco à beira da água, o instante da luz num espaço aberto. Pus de parte as palavras gloriosas, na esperança de encontrar um dia o diadema no abismo, a transformação do grito num corpo, descoberto na página do vento, que sopra deste buraco, desta cinzenta ferida no deserto. As minhas palavras são frias, têm o frio da página e da noite, de todas as sombras que me envolvem. São palavras frágeis como insetos, como pulsos, e acumulo pedras sobre pedras, cavo e escavo a página deserta, para encontrar um corpo entre a vida e a morte, entre o silêncio e o grito. Que tenho eu para dizer mais do que isto, sempre isto, desta maneira ou de outra, que procuro eu, se não falar desta busca vã, de um espaço em que respira a boca de mil bocas, do corpo único no abismo branco. Sou um trabalhador pobre, nesta mina branca, onde todas as palavras estão ressequidas pelo ardor do deserto, pelo frio do abismo total. Que tenho eu a dizer, neste país, se um homem levanta os braços e grita com os braços o que de mais oculto havia, na secreta ternura de uma boca, que era a única boca do seu povo, que posso eu fazer, se não daqui, deste deserto em que persisto, chamar-lhe camarada. E terminamos com um poema do Rui Costa. Facebook Love Meu amor, sempre que entro no Facebook lembro-me de ti. E, no entanto, eu sei que digo coisas muito incompreensíveis e não sou deste tempo. Estou sozinho na frente deste ecrã, onde alguém comentou a tua última fotografia. E não consigo lembrar-me de uma frase normal e simpática sozinho, apesar de fazer hoje um ano que nos conhecemos. Não te culpo por não estarmos juntos neste momento, porque sei que a culpa não é tua, que vives noutra cidade e que nem sequer o dinheiro sobra, apenas as saudades. Escolhi um caminho errado para a minha vida, porque todos os caminhos certos me pareceram ainda mais errados. Assim, fiz tudo o que tinha que fazer, ou seja, pensei e senti. Não preciso que compreendam as minhas ideias, mas do ser humano a ocasional, espero ainda um pedaço de tempo para uma conversa sem pressas, uma vez por mês, com um café ao alcance da mão. À janela do estabelecimento, espreitando sempre, há os pais dos outros e os filhos dos outros e as casas. E contra o a favor da história natural, eu posso nada. Talvez viaje no próximo mês e a distância se altere. Apecia-me ir a pé de uma cidade a outra, como de antes faziam os artistas e outras pessoas normais. Mas nas estradas grandes é proibido andar a pé e os caminhos pequenos agora servem para amontoar os habitantes da cidade que não encontraram ninguém a quem entregar o seu amor. Enquanto decido, a tua ausência sempre me vai fazendo alguma companhia. Por favor, cuida de ti. Tenho cuidado a atravessar as ruas. Deves saber que nunca tratei bem os mortos. E ficamos por aqui. Logo à noite vai haver mais um e aproveito também para vos dizer que amanhã sábado às 18 horas o resto é letra companhia de artistas da qual faz parte a Cristina Bacelar e eu. Vamos estar com música, poesia e uma boa conversa a partir do Instagram da Cristina Bacelar. Até já. Ah, e assistam, claro. Até já.